Lógico, as letras são geniais, mas também a melodia, a harmonia do Edu é maravilhosa. Você tem uma liberdade para você poder também se sentir quase que como um co-autor daquela música. Olá, esse é o Instrumental Sesc Brasil. Tudo o que é Edu Lobo vai passar por aqui. Mauro Seniz, um dos melhores saxofonistas do Brasil, promete tocar as composições do mestre com muita classe. Música 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 A gente tem aqui um repertório chiquérrimo, né Mauro? A gente estava até falando sobre isso antes da gravação. Edu Lobo, o disco já é todo chique, mas Edu merece porque ele também é chiquérrimo. É finíssima, 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 é finíssima. Você escolheu um repertório de Edu Lobo, dentro dessa obra que ele tem, deve ter sido um trabalho de... É, como eu falo na contracapa, daria para gravar um CD triplo, né, porque ele tem muita música bonita, né. Inevitavelmente tem aquela coisa, você gravou, tal, eu digo, não, essa não ficou, e tal. Mas gravei os grandes clássicos, né, para dizer adeus, Vento Bravo, Ponteio, e ele ainda me deu, presenteou com duas músicas, ele me deu cinco músicas na realidade, mas eram cinco baladas, que eu adoro tocar balada. Mas se eu colocasse aí cinco, mais o Pra Dizer Adeus, Beatriz e tudo, ia ficar um CD um pouco, e na hora do show também perde, no show tem que ter um equilíbrio, tem que ter um ponteio, a música mais animada. Aí eu selecionei duas, o Valsa Carioca e o Arcoador, e tem mais três lá quietinhas, assim, lindas. Guardadinhas. Guardadinhas, que quem sabe eu faça um volume dois aí, que o homem merece. O Edu passou por diversas gerações e gêneros da música brasileira, né? Quer dizer, ele tem Torquato Neto na época da Tropicária, né, Tropicálismo, e aí vai até Vinícius, e as coisas dele com o Chico, Paulo César Pinheiro. Impressionante, tudo campeão. E é um CD instrumental, mas aí valoriza, porque lógico, as letras são geniais, mas também a melodia, a harmonia do Edu é maravilhosa. Maravilhosa, então um CD instrumental só com a música do Edu, é bacana, porque a pessoa, ah, essa música aqui, mas não tem a ler, tudo bem, Beatriz é genial a ler, mas tem uma melodia maravilhosa, e por aí vai, né, então. Acho que ficou bacana, ele adorou, ele gostou muito. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mas como eu, apesar de gostar de tocar clássico Toco, tenho um duo lá com o Perazeta Estou fazendo um duo com uma arco agora Tocando D.B.C, Mozart, adoro É a escola, o clássico, o jazz, o choro É a base de qualquer instrumentista e tal Então eu não me importo porque eu não quero ser um run power Mas se o cara quer ter aquele som de flota limpíssimo Realmente o saxofone machuca um pouco o lado Aí o som acaba ficando meio sujo Mas aqui no popular você pode Estou sujando o som de propósito Essa melodia limpinha você pode O Hermeto usa muito e tal Então eu acho bacana e eu quero mais improvisar Eu quero mais, eu não vou ser um concertista Então tudo bem, meu som é meio sujo, mas está bom É sujo, imagina Agora e a conversa aqui no palco com esses músicos que estão com você? É um absurdo, porque esse som só rola porque a gente se admira muito A gente já está junto há uns 12 anos Acabou até mais Eu já estou com o Paulo, principalmente o Paulo Russo Há uns 20 anos, lá no Rio de clubinho de jazz e tal E o Ivan Conte Mamão também já tem uns 15 anos É o Itamaro que entrou agora, tem 8, 10 anos e tal Então a gente tem muita admiração pelo outro Eles são muito criativos e eu deixo todo mundo bem solto Porque eu acho que rende mais São músicos de extrema sensibilidade Cada show rola uma onda diferente Isso pode até ser que não dê muito certo e tal Mas a gente experimenta uma dinâmica Às vezes não era para ter um solo de baixo O Paulo vai e vem, fica bom a dessa E ficou bom aquela onda, então não, ficou um pouco longo e tal Enfim, mas tem essa liberdade Porque instrumental é isso mesmo Mais Mauro Senise e mais Edu Lobo O primeiro ganhou do mestre algumas composições inéditas Uma delas você vai ouvir e ver agora Mas antes a gente começa com Ponteio Com direito àquela flautinha É uma viagem de volta aos bons tempos dos festivais O primeiro ganhou do mestre 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí